E aí galera, essa é a Queda Livre aqui no Centro Nacional dos Paraquedismos, eu sou o Cassiano, oi, e eu tô aqui com a... E aí Jaque, beleza? Beleza. E aí o que você veio fazer? Conta pra galera que tá te vendo aí nessa tela. Maneiro, veio na Queda Livre no lugar certo, tá com essa roupa mais estranha, aí vira de costas aí pra eu ver. Tem uma divertência aqui ó, divirta-se, beleza? Ah, tem que dar risada, né? Sacana. Vamos ver se você vai ser aprovada? Tá com medo? Não. Não tá com medinho? Mata sua mão. Ah, tá sim, sacanagem. Quem veio aí? Conta pra galera que tá te prestigiando. Minha amiga mesmo. Bom salto ou boa sorte, depende com quem você vai. E aí, vai mesmo? E aí, vai mesmo? Vamos agarrar da batonela. Não, vamos agarrar da batonela. E aí, calzão? Bom salto galera! Ah? Tá muito bom! Ó, o jogador está chegando aqui, vai mesmo. Bom salto, P vegano! Bom salto galera! E aí galera, dá uma batida aqui ó E aí 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 E aí